O Seu Cubo Chegou Olá Hunters, sejam bem-vindos a mais um Unbox Eu sou o Cassio do Nerd e estou trazendo hoje o Unbox da Nerd ao Cubo de Maio Beleza, vamos estar abrindo aqui junto com vocês, já está toda fechada Vou estar abrindo para vocês e juntos vamos ver o que vem nessa edição de Maio Se você gosta de Unbox, gosta da Nerd ao Cubo, se inscreve no canal e veja todos os vídeos que eu já fiz da Nerd ao Cubo até hoje Vamos nessa Beleza, está virada Isso, chegou a Nerd ao Cubo galera Está aqui, vamos estar abrindo juntos Só como sempre temos amassados aqui Amassou aqui um pouquinho, aqui está um pouquinho corto Beleza, mas vamos abrir Beleza, vamos lá Eita, caiu Nossa, Darth Sidious Devo dizer que veio mais cedo do que eu esperava Revista Spoiler caiu aqui, mas Olha, tem uma Darth Vader, que bacana cara E vem um pôster junto Então vamos ver quanto é o pôster Oh, que da hora Nossa, muito top isso aqui Olha que legal Primeira coisa, vamos abrir essa caixinha que eu... Espera aí, eu olhei aqui, eu pensei em alguma coisa Não me diga Coleção Icos Stormbreaker Nossa, é da Marvel, cara Vamos lá, porque é pesado Nossa Não, olha Olha isso, está bem embalado Olha, uma pedra Mas é uma pedra Stormbreaker deve estar aqui então Mano, olha isso Cara E top Stormbreaker aqui, galera Uma arma elegante Para um mundo mais civilizado Caraca Veja, ó, ó Top Stormbreaker Muito top, cara Oh, gostei muito, hein Ah, nem gostei muito, sério Mais um copo Só que agora É do Super Choque Com a frase de efeito Eu vou dar choque no seu sistema Eu vou dar choque no seu sistema Cara, que top Tô fazendo a coleção dos copos aqui E vou pegar esse aqui Gostei muito, cara Muito Muito top Gostei muito do símbolo dele Nossa, top demais Caraca, meu Cara, um copo Copo Um porta-copos Símbolo dos cavaleiros zodíacos Nossa Olha Olha que da hora Olha Olha, gente Que top, mano Muito doido Olha só Que maneiro, gente Nossa E o jeito aqui É como se fosse pedra De verdade Muito legal Foca aí, vai Isso Muito doido Nossa Muito maneiro, gente E por último Vamos lá A camisa Olha Vejam isso Que top, cara Nossa Muito doido Legal E agora Vamos virar A caixa Porque tem Daticídios Nela Daticídios E a cara Estou procurando Na luz aqui Mas aí O Daticídios As mãozinhas dele Que top, cara Muito top Muito legal, gente Essa foi a Nerd A cubo de maio Muito bom Sério Gostei muito Super shock Caixa Daticídios As caixas De cavalo Zodíaco E O stone break Muito top, cara Gostei muito Sério Gostei muito E as camisas Também Que eu já coloquei Já Bom, galera Comenta O que vocês acharam Dessa Nerd A cubo Essa edição De maio Beleza Deixa o like Se inscreve E até a força Com vocês Tchau Música